Essa mina é um ferido Essa mina é um ferido A concorrência é a treta, sabe que quem manda a gente A concorrência é a treta, sabe que quem manda a gente A concorrência é a treta, sabe que quem manda a gente Se liga quem tá do outro lado, que aqui a chapa é quente A concorrência é a treta, sabe que quem manda a gente A concorrência é a treta, sabe que quem manda a gente Essa mina é um ferido 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 Volta a mão pro alto Essa mina é um ferido Música Música A concorrência é a treta, sabe que quem manda a gente A concorrência é a treta, sabe que quem manda a gente A concorrência é a treta, sabe que quem manda a gente Se liga que tá no outro lado, e aqui a chapa é quente Música 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 Música